Proteger nossas crianças e a sua infância é um dos compromissos principais da minha candidatura. Quando as aulas voltarem, nem todas as crianças voltarão para a sala de aula. Nós perdemos uma parte delas para o trabalho infantil e precisamos resgatar cada uma e cada um. Todas as crianças importam. Uma de nossas primeiras ações vai ser a chamada da Rede Municipal para construirmos juntos e juntas uma solução para a recuperação abrangente do ano letivo, que considere esses casos de evasão. Nenhuma criança de Porto Alegre viverá com menos de R$ 100 por mês, tendo que buscar esse recurso na Sinaleiras. Implementaremos a renda básica para uma infância melhor. Todas as crianças de 0 a 6 anos de famílias em risco e vulnerabilidade social em Porto Alegre terão um acréscimo de R$ 100 por criança como complementação dos benefícios já existentes. Acredite, tem como fazer!